Olá meus amigos do YouTube, Faba Laguano, a gente está aqui na cidade de Santana do Ipanema e agora vou mostrar para vocês como é que está aqui essa praça linda e maravilhosa, está tudo preparado aqui para o Natal e vou mostrar um pouco para vocês como é que está aqui, estamos aqui na cidade de Santana do Ipanema, olha só pessoal, as lojas já estão fechando aí, a ave de Natal ali, Papai Noel, olha só como a praça está aqui muito linda, e é isso aí pessoal, mais um vídeo exclusivo aqui na cidade de Santana do Ipanema, estou trazendo aqui para vocês, mostrando e divulgando cada lugar que eu estou passando aqui na região, Olha só pessoal como é que está aqui, Mais uma vez, Faba Laguano atualizando os conteúdos aí, divulgando o nosso sertão, a igreja está ali, estou aqui no centro da cidade de Santana do Ipanema, trazendo para vocês, mais essa ótima imagem aqui na cidade de Santana do Ipanema, e quero mandar um abraço aí para meu amigo Antônio, o homem da roça, Forte abraço aí para sua filha, para sua esposa, meu amigo, que está lá em São Paulo, Reginaldo Abel, forte abraço para você e sua família, meu amigo, olha só como é que está aqui, E aqui é a cidade de Santana do Ipanema, Faba Laguano mais uma vez, passando, mostrando e divulgando aqui para todos, olha só como está aqui ó, E aqui está o trenó do Papai Noel, e olha só a igrejinha ali ó, E aqui está o trenó do Papai Noel, e olha só a igrejinha ali ó, A cidade aqui dessa região né, fica recordando quem é daqui, que está lá fora né, É isso aí pessoal, sempre Faba Laguano vai estar por aqui, trazendo essas notificadas aqui para todos, A pracinha bacana aqui no sertão, Quero mandar um abraço aí para o pessoal aí da livraria, papelaria, Toque mágico, A praça da alimentação aqui ó, os crepes, E olha só mais uma vez a igrejinha apessoada, É isso aí pessoal, Faba Laguano vai ficar por aqui, Em breve estarei trazendo mais novidade, Aqui do sertão, Sempre vou estar por aqui, Na cidade vizinha né, Quase sempre né, Que eu puder estar fazendo por aqui, Hoje está trazendo novidade aí para todos, E aí está o presente aí ó, do Papai Noel, Olha só que legal aqui ó, Olha só que legal aqui ó, E aí, Já está trazendo também lá, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, muito bacana né, muito bonito, aqui tem mais o Papai Noel, olha só que legal aí ó, boas festas! E é isso aí pessoal, em breve estarei por aqui de novo.